Um rosário de ouro, uma borrota sim Quem não tem bala não dança, não vai no confim Mas um rosário de ouro, uma borrota sim Quem não tem bala não dança, não vai no confim Ai, não vai no confim, não vai no confim Quem não tem bala não dança, não vai no confim Quando você se requer pra caia por cima de mim Caia por cima de mim, caia por cima de mim O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Só que vale o bom fim de mim